Bom galera, aqui é o Tercísio e vamos para o nosso segundo vídeo tutorial de como desenhar mapas de RPG. Eu quero fazer disso uma série bem constante. Além de, vamos começar com o mapa, depois vamos para dungeons, depois eu quero ter alguns tutoriais sobre vilas, castelos. Vou fazer de novo o de mapas isométricos. Então vai ser bacana. No primeiro vídeo nós vimos as montanhas, como fazer montanhas. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em como fazer florestas, tá bom? E eu vou ensinar duas técnicas aqui que são bem facinhas, tá bom? A primeira para mapas de larga escala, que realmente o que está representado ali são muitos e muitos quilômetros, centenas, dezenas de quilômetros. E também para fazer em mapas de menor escala, quando de repente é só um reino ou só uma vila. Então, né? Eu não vou traçar o contorno como a gente fez na última aula, fazendo um quadrado. Então, vou fazer aqui como se fosse uma pequena área, mas na verdade é grande, tá bom? Só para ficar mais fácil de focar. Legal. Então aqui eu tenho o meu terreno. Qual que é um jeito bacana de fazer florestas? Então você vai fazer... Deixa eu pegar uma aqui, ó. Você vai fazer alguns traços da seguinte forma, ó. Como se fossem umas bolinhas irregulares. Tenta fechar ela depois, né? Eu não fechei aqui. E vai fazendo uma do lado da outra, assim. Não precisa respeitar uma ordem. E não faz tudo igual. Tenta manter um tamanho bem próximo, mas faz uma diferença entre uma e outra. Esse é o começo. Então vamos fazer aqui, ó. Como eu quero fazer... Aqui, ó. Vou pegar aqui. Toda essa parte aqui tomada por... Então você vai pegar aqui fazendo uns círculos. Juntando um no outro. Não precisa se preocupar com a regularidade. Tenta fazê-los mais ou menos do mesmo tamanho, só que não do mesmo tamanho. Próximos, né? Aqui, ó. Esse é o tipo de floresta que você vai achar, por exemplo, naquele mapa clássico. Do... Do Senhor dos Anéis, né? Então você... Não vai delimitando, assim, sabe? Deixa que as próprias árvores vão te levando. Se for numa larga escala, por exemplo, ó. Olha só como é que já começa a ficar. E se você for pintar depois, então, melhor ainda, né? Vamos fazer ela... Ela entrar aqui. Mais um pouquinho. Então aqui, ó. Aí o próximo passo que a gente vai fazer... Deixa eu chegar mais perto aqui. Aqui, ó. O próximo passo é, na base delas, você fazer o que seria o tronco, né? Bem de leve, só nas que estão pra fora. As que estão fazendo o contorno. Olha só como é que ficou legal já, né? Depois você vai fazer uns tracejados em cima, bem de leve, assim, sabe? Representando como se fosse... Bem de leve. Nada... Só uns três pontinhos ali em cada um. E olha só que bacana. Temos a nossa primeira floresta. Se você quiser, você pode até traçar aqui como se fosse... Aqui, né? No final de cada tronco, né? E aqui nós temos nossa primeira floresta. Primeiro tipo. Então é só isso, bem simplesinho, né? O segundo tipo é pra mapas de escalas menores. Ou seja, representando uma pequena área. E aí a gente vai fazer assim, ó. Você vai fazer como se fosse um... Um pinheiro ou uma chama, né? Vai fazer um tracejado aqui dos lados. E vai colocar aqui, ó. Aí você vai colocar um do lado do outro também, sempre aproveitando, ó. Você pode primeiro fazer aqui. Pode alternar também, né? Não precisa ser tudo homogêneo. O importante é fazer esse formato de chama tracejado de um lado. Pode ser do outro lado também o tracejado, tá? E também fazer aqui, ó. Olha só. Isso aqui, né? Você pode até fazer um terreno aqui, né? Como é que faz isso, esses terrenos? Você vai na base e puxa um tracinho. Pode até fazer em perspectiva, se você quiser depois, né? Pra indicar que tem uma estrada aqui, né? Olha só. Aqui fica... Ou seja, nesse mapa aqui. Né? Que já é grandão, mas eu poderia indicar sim. Só que aí eu faria um pouquinho menor, né? Faz aí o que parece ser em chamas. Ou pinheiros, né? Faz o tracejado do tronco. Faz o... A rachura aí do lado. Pode ser de qualquer lado. O importante é você manter o mesmo lado em todas as árvores daquele local. Né? Olha só. Então aqui, enquanto aqui poderia ser uma floresta... Mais densa. Aqui poderia ser um bosquezinho. Né? Que já pode emendar numa montanha, que nem a gente fez, né? Lá no... No primeiro vídeo. Né? Vocês lembram aqui, ó? Olha só que bacana, né? Aí você pinta aqui. E aí fica... Puxa a base. Olha só. Então, é isso, galera. Bem rapidinho, né? Seis minutinhos aí. Então, recapitulando, né? Se você for fazer mapas em escalas maiores, esse tipo de desenho fica mais legal. Menores esse daqui. Ou você pode fazer menor, né? Igual o primeiro, só que com as bolas... As bolinhas das árvores, né? Maiores, né? Olha só. Pode fazer como se fosse também umas nuvens aqui, né? Se você preferir mais irregular. Você vai puxar também... O tronco de cada uma. Puxa aqui um pouquinho, né? E faz um... Uns risquinhos aqui no meio, pra indicar a existência de folhagem. Que seria aqui, ó. Esse daqui seria um mix desse com esse. É isso aí, galera. Então, façam aí. Quem quiser me mandar o que tem feito. Vou ficar bem feliz de receber alguns das montanhas, assim. Umas coisas bem legais aí. Tá bom? E já dei o feedback também. Um abraço. E aí E aí Obrigado.